Música Só criminoso na rima, aqui é de um na fita Se liga mano, truta aliado, eu vou te dar uma dica Largue o bright, largue o beck, não enquadra playboy Veja que não vale a pena você sujar por altos reais Isso você consegue na correria do dia a dia Arruma o trampo, eu sei que é difícil pro povo da periferia Neste mundo de drogas, que predomina aqui Siga o caminho da paz, do amor, não procure o seu próprio fim Aqui mais um aliado da comunidade pobre De um entrando em cena, ladrão, é banca forte Se enquadrar o playboy, a polícia fica no ensalço Aqui afirma o cena, levada na rima e no compasso Vou seguindo na fé, junto com manos da área Aqui é o crime, ladrão, se entrega, não, não deixa falhas Se levar silo na lei da favela, é mal pra você Os caras te pegam, te jogam pra cima, pro alto, não paguem pra ver A mesma coisa é a polícia quando cola na área Se pega o negro, o próprio cara é que senta o ar, se mete em bala Mas não estou aqui pra falar da maldade que acontece Estou aqui reunindo as ideias dos manos da área que crescem Encojo na rima, chegou devagar com o SN Revolver 11 do gueto, samamba na chota, Zé é banca forte Mina nervosa, nani na fita, blanda é fim, samambaia Massa é na rima, PH de encena, squat é dera na área Afirma entrando em cena, pra falar real Pra, 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 ocorrência criminal Afirma entrando em cena, pra falar real Pra, 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 pra tu raciocinar Tem manos das antigas que partiram pro lado oposto Vários manos a quebrada viram ladrão Tô no fundo do poço, através desse som Espero que se regenerem Jornas, parque da barragem, só fome nem paz É isso que eu quero, mensagem positiva Em cima deste som, se liga ladrão Que aqui na favela também tem o seu lado bom Achei outros outros que vão pra igreja Fazer essa oração e rezar Os manos da área tomando um ambrejo Sorriso de uma criança, humilde e inocente Mas cheia de alegria Feliz, porém não conhece problemas da periferia Só quem vive aqui, é quem está ligado Que aqui o papo é reto O papo não faz chuva e nem é furado Tem manos que vendem drogas Tem outros que consomem Será que isso pra eles é ser um verdadeiro homem? O trampo aqui é precário Tem gente que vive de picos Meu pai é uma vítima desse trabalho Carteira assinada é pra rico Garota de 12 anos por aqui se prostituído Moleque de 9 anos passando droga e consumindo Consumindo A firma entrando em cena pra falar real Pra, 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 pra ocorrência criminal A firma entrando em cena pra falar real Pra, 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 pra tu raciocinar É, tem manos firmesas que tão na quebrada Curtindo a pampa Quando relembro do meu mundo enquadrado Meu coração sangra Privaram sua liberdade Depois de 157 Primeiro lugar pra TV E golpe nota zero A mídia aplaude de pé Quando eu assisti no Barra Pesada A polícia tomou de assalto a favela E levou uma pá de camarada Alguns não deviam nada Outros vão pagar o que deve Não há mais nada a fazer Somente rezar e fazer uma prece Aos manos detentos As crianças que estão com fome Porque primeiro matam Pra depois saber seu nome É, tem manos firmeza Que não suportou Entraram pro mundo da droga do crime Ainda não voltou Alguns estão presos Outros estão mortos Muitos se converteram Mas ainda estão expostos Pra sociedade Falar o que bem quer Não importa se é negro ou branco Será mal falado Bote fé Afirma que tá em cena Pra falar real Dinho é o dono da rima O nome da firma Acorda de criminal Afirma entrando em cena Pra falar real Pra, 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 pra Ocorrência criminal Afirma entrando em cena Pra falar real Pra, 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 pra Pra tu raciocinar Afirma entrando em cena Pra falar real Pra, 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 pra Ocorrência criminal Afirma entrando em cena Pra, 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 pra Pra tu raciocinar Afirma entrando em cena 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 Obrigado.